Digimon Adventure Try está cada vez mais perto do Brasil. Recentemente, o site ANMTV entrevistou o empresário Luiz Angelotti, representante da Toei Animation no Brasil, e ele revelou que o estúdio já liberou a licença para que a série seja trabalhada por aqui. Bom demais, não é? Nós entramos em contato com a ANMTV e eles nos cederam um áudio exclusivo com a parte da entrevista, onde o empresário fala a respeito do lançamento. Vamos ouvir? E com relação a Digimon, nós acabamos de receber autorização para começar a trabalhar Digimon Adventure no Brasil como um produto clássico, e não para o público infantil, e sim para um público hoje no Brasil reconhecido como um público geek, que seria o jovem e o adulto. Não deixe de acompanhar o geraçãodigimon.net para descobrir o desenrolar dessa história. Siga também o ANMTV para novidades sobre animes, mangás e TV.